Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube. Marcelo Pereira, Umbanda. Minha gratidão pra você que me segue aqui e também no Instagram e em todas as nossas redes sociais. O que eu peço pra você, eu peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, que depois você acaba esquecendo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas pra que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Tem como se inscreva no canal, clique no sininho pra ser notificado quando postarmos novos vídeos. Quer saber de todas as nossas redes sociais? Meu irmão, minha irmã, tá aqui no Linktree, ou seja, na bio deste canal, ou na descrição deste vídeo você encontra o Linktree. Você clica no Linktree, ele vai abrir uma página e nessa página você tem o link do Instagram, do YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook, página do Facebook, Twitter, tá tudo lá. Fica à vontade para dar uma visitada em todas as nossas redes sociais. Detalhe, quer saber de uma coisa? Nós temos um curso completinho a respeito da querida e amada Umbanda. Como é que eu faço pra ver isso, Marcelo? Se você tá aqui no YouTube, você vai lá em vídeos, volta a partir do número 3 até o 40, é esse curso. O que você fala nesse curso, Marcelo? Eu falo da origem da Umbanda, da diferença da Umbanda pro Candomblé, das entidades que se manifestam na Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. Dá uma maratonada aí em tudo isso. Mas, Marcelo, e o 1 e o 2, o que fala? São vídeos meramente introdutórios, tá? São lives que eu fiz a respeito da Umbanda, mas não fazem parte desse curso, porque a vontade de assistir. A partir do 41, aí sim eu passo a esclarecer dúvidas que afligem, não só os médiuns que estão iniciando, mas aqueles mais experimentados, que não encontram as respostas adequadas às suas perguntas pela internet afora. Então fiquem à vontade. Não quer assistir o vídeo? Quer só ouvir o conteúdo deste canal? Ah, eu coloco lá o podcast lá no Spotify. Então você vai lá no Spotify, tem todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube, eu também disponibilizo lá no Spotify. Então fica à vontade para maratonar todos esses vídeos da forma que você achar melhor. Muito bem, o tema de hoje surgiu, e eu vou explicar, num grupo de discussão que nós temos. Nós temos um grupo de discussão no WhatsApp, de várias pessoas, vários amigos queridos, que ali nós discutimos assuntos relacionados à nossa querida Yamadombana. Falaram assim, Marcelo, por que você não fala sobre as crianças na gira de eixo? Então por isso surgiu o tema de hoje, e eu vou detalhar esse tema aqui com vocês. No passado, as casas mais raiz, aquelas casas mais antigas, mais tradicionais, não admitiam a presença de crianças na gira dos eixus. Diziam os mais velhos que eixo não gostava de criança. Nossa senhora, meu Deus, para que o andor é de barro. Tá certo que a gente tem que respeitar os mais velhos, tá certo que a gente tem que respeitar as tradições, mas tem coisa, gente, que foi incutida na cabeça dos eladores e dos médiuns por força de puro preconceito. E o que a gente tem que combater, nós devemos combater, é o preconceito, a intolerância interna. Gente, enxu não é diabo, e pombagira não é prostituta. Se você não entendeu essa parte, volta tudo para você conseguir entender. Tá certo? Então é assim, por que eles diziam que eixo, a criança não pode participar da gira de eixo? Por causa da energia. Tanto a energia dos eixus, a energia mais densa, com uma energia circulante no terreiro. Ok, vamos enfrentar essa questão? Será que o eixo não tem condições de reduzir a densidade energética do seu trabalho quando ele vai atender uma criança? Será, gente, que ele não tem essa capacidade? Eixo não é uma entidade de luz? Por que ele não pode ter contato com criança? Por que a criança não pode ter contato? Detalhe, densidade energética. Eixo é uma das entidades que mais se aproxima do ser humano. Não é isso? Ou seja, a sua energia, a sua densidade é mais próxima do ser humano. Ele não é mais denso. Ele pode até ficar mais denso se assim for necessário para o trabalho. Mas ele não é mais denso que o ser humano. Ele é mais sutil. Então ele tem que rebaixar a sua energia para acoplar aqui no corpinho sujo do médium. Tá certo? Então, meus irmãos, se você não pode deixar uma criança participar de uma gíria de Exu porque a energia é muito densa, desculpa, essa criança não vai poder participar de nenhuma reunião com seres humanos encarnados. Porque os seres humanos encarnados têm energia mais densa do que Exu. Ninguém vai poder pegar essa criança no colo. Ela vai ter que ficar numa redoma de vidro. Ora, isso é pura intolerância. Vamos combater a intolerância. A criança não vai na igreja? Vai. A criança não vai no culto evangélico? Vai. A criança não vai no budismo? Vai. A criança vai em todos os cultos de todas as religiões. Por que ela não vai no candomblé? Por que a criança não vai na Umbanda? Na gira de Umbanda? Ou na gira de Exu? Falo por experiência própria minha irmã Lara. Vou dar o nome aqui. Lara me permitiu e ela que inclusive deu essa ideia de gravar esse vídeo. A filhinha dela, a Paola, adora, ama de paixão tranca-ruas. O malandrinho das almas com quem eu trabalho, ela até gosta. Quem gosta mais do malandrinho das almas é a Lara. A Paola, que é a sua filhinha pequena, ama tranca-ruas das almas. Detalhe, tranca-ruas das almas quando encontra ela, na gira de Exu, pega a criança no colo. E ela adora o abraço de Exu. Na primeira casa onde eu trabalhei, a neta da mãe de Santo passeava, brincava no meio dos Exus. Tinha um médium também que tinha um filho pequenininho que também passeava no meio dos Exus. Então, gente, vamos parar com essa intolerância? Vamos parar com essas coisas que vai se repetindo ano a ano, vai se passando, as coisas vão mudando e as pessoas não vão mudando. Então, assim, que tipo de Exu você trabalha? Qual a entidade que você trabalha? É uma entidade de luz? Você é uma entidade de luz? As crianças não podem participar dessa gira? Tem alguma informação errada? Ou você está trabalhando com quiumba, não com uma entidade de luz, então aí é melhor deixar não só as crianças, mas os adultos, os homens e as mulheres longe das suas entidades, porque de repente elas podem ferrar com a vida da pessoa. Tá? Então é assim. Agora, se você está trabalhando com uma entidade de luz, não tem porquê, não tem razão para que uma criança não participe. É claro que tem as suas devidas exceções. Você leva a criança, tá? A criança tem uma mediunidade muito forte, as crianças normalmente elas têm os chakras mais abertos, elas têm uma visão até os sete anos muito mais aguçada, tá? E a criança passa mal ou alguma coisa. Então, ou melhor, ou você não leva mais a criança ou você está levando a criança numa casa errada. Desculpa te dizer, você está levando a criança para passar com uma entidade que não é de luz. O terreiro não é legal, porque até Jesus de Nazaré, vamos falar dos cristões, deixem vir as minhas criancinhas. Gente, com a entidade de luz que não quer que as crianças, que representa a maior pureza do ser humano, tá? Então, observe, você levou o seu filho e não passou bem, levou uma segunda vez e não passou bem, então é melhor realmente evitar. Pode ser que ele tenha uma mediunidade muito aflorada, já, e isso realmente atrapalha a sua mediunidade, atrapalha e possa atrapalhar o seu sono. Mas essa não é a regra, não vamos estabelecer regra, não vamos trazer preconceito e intolerância para dentro da nossa religião, nós mesmos não podemos ser intolerantes e preconceituosos com a nossa querida e amada Umbanda e com nossos queridos e amados trabalhadores, os Exus, as pombagiras tão queridas assim, não é isso? Outra besteira que se fala, Ah, Exu não bebe água, trabalha com tranca-rua das almas, meus irmãos. Ele bebe em cada gira dois litros de água. Então, é besteira, o povo ouviu o passarinho cantar lá, mas não sabe aonde e sai repetindo falando asneira, tá certo? Então, gente, nada contra que criança participe da gira de Exu. Claro que eu vou respeitar aqueles que pensam contra na minha casa não, na minha casa nenhuma criança participa da gira de Exu perfeito. A sua casa, suas regras, suas ordens, se seu pai de santos, se o seu zelador disse que não, siga então o seu zelador. Ele tá dizendo que não é não e acabou. Olha, se você não concorda, paciência, guarde a sua discordância pra você. Ou, porta da casa, serventia, né? Porta da rua, serventia da casa. Então, procure o seu caminho, vai se adiantando, vai pra outra casa em que se permita a participação de crianças na gira de Exu. mas eu acho que não tem problema nenhum. Não só acho, como já comprovei e, mais do que comprovado, eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse tema polêmico. Deixe o seu comentário aí. Concorda com isso? Não concorda? Discorda? Dá a sua razão de forma respeitosa. esse canal está aberto e democrático para todos. Que Oxalá lhe abençoe hoje e sempre. Não esquece de deixar o seu curtir aí se você não deixou a princípio. Compartilhe aí com outras pessoas pra que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para serem notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meus irmãos. para atera novos vídeos não assistí